Júnior, o popular Pat. Fala Patriosa, tem muita promoção por aí? Hoje tem, viu MF? Como sempre, né? Porque hoje é a super sexta, também junto com o dia do cliente aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. O hortifruti tá assim, viu? Recheado de muita variedade e preço baixo. Vem pra cá hoje feriado aqui em Caruaru, mas o Atacadão tá funcionando normalmente. Vem conferir comigo as ofertas do dia. Hoje tem o Cará, R$ 5,79 o quilo, viu? É oferta especial. O Cará tá saindo hoje por apenas R$ 5,79 o quilo. É a super sexta aqui do Atacadão do bairro Petrópolis, nesse dia do cliente. A maior variedade de produtos pelos menores preços. Vem pra cá. Tem também batata lavada na oferta especial. Tá saindo hoje por apenas R$ 2,99 o quilo. É pra você encher o carrinho e fazer economia no parceirão, viu? Olha a qualidade do produto aí pra quem tá na experiência radicidade. Batata lavada tá saindo hoje por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 também é o preço da Cebola Atacadão. Oferta especial pra você fazer economia aqui no seu parceirão. Aqui você compra pro seu negócio ou pra sua casa. Vem pra cá. Cebola Atacadão tá saindo hoje por apenas R$ 2,99. É a super sexta do cliente aqui do Atacadão do bairro Petrópolis. Também tem macaxeira na oferta especial. Saindo hoje por apenas R$ 2,89 o quilo. Isso mesmo. Oferta imbatível aqui na super sexta do Atacadão do bairro Petrópolis. Macaxeira tá saindo hoje por apenas R$ 2,89 o quilo. E claro, eu gosto sempre de lembrar que o Atacadão aceita todos os cartões. Eu disse todos os cartões. De crédito, débito, vale alimentação. Você também pode pagar no Pix com toda a comodidade, todo o conforto do mundo. Vem pra cá. O Atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. Mário Flávio, já já eu volto, viu? Com mais ofertas aqui direto do Atacadão. Valeu, patriota. Obrigado aí pelas informações.